A Semana da Mulher está com atividades especiais em Rio Claro. Eu converso com a vereadora Carol Gomes, que nos dará mais informações sobre essa Semana da Mulher, uma data tão especial. Carol, fala um pouquinho pra gente a importância dessas atividades aqui na cidade de Rio Claro. Bom, a importância das atividades em Rio Claro, principalmente nessa Semana da Mulher, é a constituição de políticas públicas, para as mulheres saberem onde estão e quando são seus direitos. Também são as várias atividades realizadas em diversos setores. O grupo dos idosos, o grupo de jovens, o grupo da melhor idade, enfim. Todas as atividades diversificadas para atingir todos os públicos das mulheres. Aquelas que sofrem violência, aquelas que precisam se preparar para o mercado de trabalho, enfim. A gente quer atingir todos os nichos de mulheres possíveis. Para as mulheres que querem participar dessas atividades, onde elas podem procurar o CRAS, algum lugar onde elas podem procurar para estar participando? Os CRAS são um ponto de referência, um dos pontos de referência, onde elas podem estar desenvolvendo algumas atividades. Inclusive, hoje haverá uma atividade lá. Mas elas podem estar entrando no site da Prefeitura, principalmente no Instagram, nas redes sociais dos vereadores da Prefeitura, da Câmara, encontrando todas as atividades lá. Lembrando que essas primeiras atividades vão até o dia 24. A partir do dia 24 serão lançadas novas atividades que vão até o dia 8 de abril. Então a gente ainda tem surpresa por aí. E eu gostaria que você fizesse aí um convite, então, para toda a Rio Clarense, nesse dia, nessa semana tão especial, para que elas participem de fato. Bora, mulherada, participar dessa maravilhosa Semana da Mulher, com o tema Minha Voz Não Será Cancelada, participar de várias palestras, engrandecer ainda mais o nosso conteúdo, trazer para perto cada vez mais mulheres para a gente estar nessa luta por sororidade, pela luta do espaço da mulher dentro da política, dentro de qualquer instância que ela quiser e que você quiser. Então vem fazer parte dessa Semana da Mulher, desse mês da mulher que está recheado de coisas para vocês. Ok, obrigada pelas informações. Thaís Nascimento, de Rio Clarense.